Direção à parte continental, nós já vamos atualizar a situação de um veículo que capotou. O Oswaldo Sagaz está em um desses pontos. E de manhã teve outro veículo que capotou em outra parte da cidade. A Dani Secon é quem vai chegar para trazer esses detalhes. Sem perder tempo, né? Vamos conversar ao vivo com os nossos dois colegas que já posicionados aqui no nosso telão. Vão atualizar as informações. Primeiro eu vou trazer o Sagaz, porque acabou de acontecer na Via Expressa. O que houve por aí, Sagaz? Polito, foi um veículo que capotou bem aqui na marginal da Via Expressa, em frente a uma grande loja de departamentos. E olha só, o motorista acabou de sair de dentro do carro, inclusive, esse veículo tida, que se perdeu. Segundo o motorista, ele não viu um carro que estava na frente. Para não bater, ele desviou aqui para a marginal, o veículo capotou. Ele que foi retirado agora, estava deitado no solo, porque podia ter algum machucado, algo nesse sentido. Essa moça aqui é socorrista do Corpo de Bombeiros. Ela que, inclusive, já prestou os primeiros atendimentos. Nesse primeiro momento foi ver se ele tinha algum machucado pelo corpo? Bom dia. Bom dia. Eu sou a Cabo Quincó, do Corpo de Bombeiros. E eu vinha passando pelo local e me deparei com o veículo capotado. A vítima estava saindo do veículo. Sozinha? Sozinha. Soltou o cinto, desligou o veículo. Então, eu verifiquei se havia algum vazamento de combustível, como seguindo o protocolo. E solicitei para que ele se mantivesse deitado, para evitar alguma lesão, agravar possíveis lesões cervicais. E ele estava consciente, orientado e o que aconteceu é que ele vinha e não percebeu que vinha um outro carro. E aí, para desviar da batida, ele acabou puxando e acabou capotando ali. Ok. Obrigado pelas informações. Polito, inclusive a Polícia Rodoviária Federal chegou agora há pouco, fez o teste de bafômetro nesse motorista, que não acusou a ingestão de bebida alcoólica. Ele se perdeu mesmo, acabou capotando por aqui. Agora ele está recebendo o atendimento aqui na ambulância do Corpo de Bombeiros. Não há outros veículos envolvidos, apenas algumas dores. Ele está sentido pelo corpo, mas está sendo atendido aqui pelos socorristas. O trânsito está fluindo normalmente aqui na marginal da Via Expressa, em Florianópolis.